Fala pessoal do Youtube! Thales Editions aqui com você, trazendo aí mais uma notícia sobre o Naruto Storm Revolution. E né, como eu tinha citado que poderia ser uma probabilidade sobre a personagem mãe do Naruto Kushina Uzumaki vim no nosso Storm Revolution, é se lembra disso? Realmente foi confirmado como personagem jogável a nossa Uzumaki Kushina. Você pode ver aí no nosso post aí, que tava lá no Japão né, e olha, e vem dizendo muita coisa sobre ela, pelo visto vai ter uma, como eu poderia dizer, um capítulo especial falando sobre a Kushina e como ela conheceu o Minato. Isso todo mundo sabe né, quem acompanha tanto anime e tanto mangás já sabe. Mas também tem algumas coisas extras, como vocês podem ver aqui embaixo no nosso pôster, aonde tem o Minato e o nosso time aí do Kakashi né, o Kakashi mais o Bito e a... Ah, é o Rin né, Rin o nome dela, Rin, haha, meu Rin esquerdo. E tá aí o Kushina do lado da Rin, tatosa, mas tudo bem. Essa daí agora a gente sabe que a nossa Kushina foi confirmada cara, legal, tô doido pra jogar com ela, deve ser um personagem bem diferente, bem legal, tomara que não seja aquela personagem zoada né, Tudomara, mas tomara que seja... Tem que ser um algo legal e revelante. Tudomara pra fazer uma gameplay da Kushina aí, assim que sair, irei postar para vocês também, valeu. E eu tô trazendo aqui também, o vídeo como vocês podem confirmar aí, do nosso Ultimate Jutsu do Naruto, é... Match Naruto né, Naruto mecânico. É o meio que o canhão, Biju Dama aí, forma de canhão né, mecânico. Olha, peraí, você pode ver até que o Ultimate é finalizado, igual o Naruto Kurama KCM2. É legal, eu não achei ruim. E temos aí né, cadê? Aí ó, tá vendo? O Mini Buju Dama é do Naruto, ele termina na mesma posição. É isso que eu queria falar, não é o Ultimate do KCM2 não, eu acabei confundindo. É o Nijutsu do KCM2. E aí a gente tem a gameplay do nosso terceiro, é, Raikage né, aí, lutando contra o Sasuke. São algumas gameplays que eu consegui achar e tô passando aí para vocês. E a gente também pode ver o Ultimate Jutsu do nosso, é, quarto Kazakage. Cara, é um Ultimate muito legal. Olha, de botar em câmera lenta, o personagem caindo. Quem me acompanha aí sabe que eu adoro, mexer com câmera lenta e vídeos. E ficou muito foda. E tá aí né, o Ultimate combinado do nosso Itachi Uchiha e o Sasuke Uchiha. E no final eles usam a Materaço para piorar a situação. Como se o Suzano não bastasse né. Não, pera, eu acho que a tirão do poder do meu Suzano no meu inimigo não irá matá-lo. Teria que usar alguns Suzano, alguns Suzano, opa, eu falei errado. Algumas vão a Materaço para dar um kit maior. Algumas vão a Materaço, duas do Itachi e do Sasuke. Olha, absurdo. Bom, estamos aí com o Ultimate do nosso Naruto de novo. Como vocês podem ver aí, o Kakashi tá tomando o Ultimate, cara. E a gente ficou sabendo também aqui, que o Kakashi, ele vai ter os seus combos. Os combos não, não é confirmado se o combo também vai ser. Mas ele vai ter o seu especial da Awakening reformulado. E o Kakashi poderá entrar na Awakening instantaneamente. Você pode reparar, ó, que o Shidori, ó, tá vendo? Mudou um pouquinho a finalização. E tem essa bolinha em cima do lado da barra de chakra dele. Olha, você viu que ele acabou de entrar na Awakening. Sendo que ele não precisou carregar o chakra até entrar na Awakening por completo. Então ele é instantâneo. E olha, você deve ter percebido, vou voltar ao vídeo aqui, ó. Que o Naruto não perde tanto sangue assim, quanto o Kakashi do Storm 3 Full Wars tirava. Você sabe que tirava muito sangue. Eu acho que ele tira menos da metade do que tirava no anterior. Eu acho até bom, porque era bem tenso esse especial dele. Tirava bastante. E, pessoal, não tem muita coisa aí pra falar. É só isso. A confirmação da Kushina. Mostrando aí o Ultimate Jutsu combinado. Nossos irmãos do Chihas aí. O Itachi e o Sasuke. E também o Ultimate do nosso Naruto Mesh aí. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like. Aquele seu favorito da hora aí. Que ajuda bastante o canal. Valeu? Fui! Cês são foda. Top 10 6 6 8 8 10 13 19 21 22 28